Oi, gente, tudo bom? Há uns dias atrás eu fiz esse lacinho, eu queria um laço diferente, aí eu bolei esse lacinho aqui, eu achei que ficou bem bacana. E hoje eu fui fazer ele novamente e esqueci como era. Então, agora que eu me lembrei, eu resolvi fazer o vídeo pra ensinar pra vocês também. E uma hora que eu quiser fazer, eu já vou me lembrar, né? Qualquer coisa eu vejo o vídeo. Então, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque eu não prestei atenção e acabou a bateria do celular, ele apagou, desligou tudo. Então, vamos lá. Ó, aí eu já tinha até deixado tudo cortado. Eu vou precisar de duas tirinhas, dois pedaços de fita de 16,5 cm e um pedaço de 5,5 cm da mesma fita pra fazer o acabamento. O que que eu fiz aqui? Eu dobrei ao meio e ao meio novamente. Queimei aqui com o isqueiro, assim, e colei ela aqui, ó. Tá? Só isso. Aí, como é que eu vou fazer? Eu vou dobrar a fita ao meio. Vou fazer assim, ó, dobrando em forma de triângulo pra dentro. E outro triângulo. Dobro essa pontinha do triângulo. Assim, ó, eu vou encostar as duas pontas da fita, do final da fita. Eu vou encostar aqui, ó, na pontinha do triângulo. E vou prender com um alfinete. Vou fazer a mesma coisa dos dois pedaços de fita, tá? Ó, ele vai ficar assim, ok? Aí, eu venho com este lado e dobro pela metade. A mesma coisa eu faço do lado de cá. Dobro pela metade. Ó, ele vai ficar parecendo uma camisa. Uma mini camisa, ó. Então, eu vou fazer isso com os dois pedaços de fita. Vou pôr o alfinete aqui pra não sair do lugar, ó. Pra deixar ele preso. Vou tentar fazer rapidinho aqui. Porque esse meu celular, ele tá ficando meio maluco. De repente, sem mais nem menos, ele desliga, sabe? Então, pra não correr o risco de perder o vídeo novamente. Vou fazer ele inteiro aqui. Assim. E prende aqui, ó. Vai ficar assim. Deixa eu tirar esse alfinete de baixo. Agora, com a linha e a agulha, eu vou alinhavar. Soltou. Eu vou alinhavar. Lembrando que tem que prender bem esse meinho aqui, ó. Pra prender essa pontinha da fita, tá? Nossa, agora eu querendo fazer meio depressa, tá saindo do lugar. Celular é uma coisa ótima, mas também quando começa a dar uns probleminhas aí. Alguém meio leigo, assim como eu. É meio ruim, né? Que a gente fica meio perdido, não sabe o que tá acontecendo. Vou tentar fazer rapidinho, tá? Eu tô sempre fazendo, inventando algumas coisas assim, pra decorar os meus trabalhos. Eu amo a minha pintura. Aliás, amo pintura. Mas tem que ter alguma coisa a mais, né? Pra gente fazer uma decoração legal. Ficar uma coisa diferenciada. E eu gosto disso. Olha, dou a volta. Novamente aqui e aqui pra que fique bem preso. Porque essa peça depois vai ser lavada, né? Então a gente precisa ter uma coisa que fique firme. Eu dou pelo menos umas três voltas. Pra deixar ele bem, bem firme mesmo. E vou dar um nozinho aqui de acabamento. Assim. Ó, ele vai ficar dobradinho assim. Depois a gente vai puxar essa parte. Um pouquinho pra fora, empurrando assim, ó. Que ele vai ficar essa dobrinha aqui. Que é aquela dobrinha que ficou diferente dos outros laços. Puxa ele pra cá, puxa ele pra cá. Fazendo com duas fitas, como eu fiz no outro ali, ele vai ficar mais durinho. Então, ele vai ficar mais certinho. Aqui eu tô fazendo com uma cor só. Agora eu venho com essa tira de acabamento. Coloco no meio, ó. Vou vir aqui atrás. E prender essa fita aqui, ó. Deixando ele assim. Também vai ser costurado, tá? Ainda bem que eu não puxei. Porque agora que eu vi que eu não dei o nó. O nó na linha. Daí se não der o nó, vai soltar tudo, né? Tá? Eu, esse daqui eu tô fazendo só pra depois eu lembrar. Mas o laço que eu vou usar lá no meu acabamento vai ser outro. Vai ser com duas cores também. Como eu fiz aquele outro. Ó. Então, ele vai ficar assim. Ele fica meio diferente dos lacinhos que a gente costuma ver. Ele aparece essa parte de dentro. Por isso que com duas cores ele vai ficar mais bonito. Porque vai dar pra ver as duas cores da fita. Mas basicamente, gente, é isso, ó. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Eu achei que ficou legal. Eu acho que fui eu que criei. Mas não sei. De repente, pode ser que já exista. E eu não... Eu não vi, tá? Ó. Com duas cores ele vai ficar assim, ó. Uma cor por fora e uma cor por dentro. E aí, essa dobrinha destaca mais quando faz com duas cores, ó. Tá vendo? Porque aqui a dobrinha vai ficar da mesma cor. A gente não repara muito nela. Mas ficou um laço bem bacana, né? Aí. Vocês podem aproveitar a ideia. Ok? Beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. E aí, depois.